Hoje eu vou descobrir quem entrou no meu container Porque eu guardei isso aqui por muito tempo Muito tempo mesmo galera Eu lembro que um dia eu fiz uma armadilha para os ladrões do container E consegui prender eles no container E aí, antes deles conseguirem escaparem, eu peguei uma GoPro deles E essa GoPro permaneceu guardada até hoje E com o passar do tempo, eu fui segurando, até por causa que vai gerar mais conteúdo De repente, descobri que o Léo, meu grande amigo, é um dos ladrões do container E agora, recentemente, descobri que o meu irmão é um dos ladrões do container Hoje eu vou olhar a GoPro dos meus pegreis Eu tenho certeza que lá o ladrão do container é o Tiago Reis O Tiago, eu acho que não é Tem que encontrar o líder seu mané Eu acho que o líder é o Bruno Barreto Tem que ficar muito esperto porque ele é muito ligeiro Eu queria mandar um deles pro céu Mas tive uma decepção quando vi que era o Léo Imagina a minha cara de gol contra Quando eu descobri que era meu irmão que tava contra Contra mim Olha Renato, não fique assim Eu tenho um plano pra gente dar um botinho Então, já tá falando no meu ouvidinho Tô sabendo que essa noite você tem um encontrinho Olha Renato, não me revele O nome dela é Si Não sei se continua Mano, tá difícil tocar essa aqui Porque eu comprei ela recentemente, galera Ela não tem que ver Ela fica escorregando, né? Olha lá, olha lá Eu também não sei configurar esse aqui com o meu nome Dessa aqui Essa caixa amplificadora É, eu não sei, ó Nossa, uma hora Algumas notas até dá certo Mas outras não, ó Assim, assim ficou até redondinho Mas não... Depois estoura Agora vamos lá Sei lá Olá, galera Renato na área Beleza Sejam bem-vindo a mais um vídeo Galera, o seguinte Seguinte, galera Quem tá acompanhando a saga do ladrão do container, né, mano Todo mundo que tá invadindo o container Sabe do dia que eu capturei eles E deu muito errado Que eles acabaram fugindo Mas eu consegui pegar a GoPro deles, mano Olha aí, ó Me dá a GoPro agora Me dá a GoPro que vocês estavam usando agora Vocês já estão presos Me dá a porra da GoPro agora Me dá a GoPro Eu vi vocês gravando com a GoPro Vai logo Vai, bota a GoPro pra fora Atira, Neves Atira A polícia já tá vindo Vai, me dá a GoPro Ah, porra da GoPro, caralho Calma, 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 calma Me dá a GoPro No momento que vocês invadem minha casa Vocês perdem todo o direito aí Olha lá, a GoPro Calma, mano Você não quis invadir? Então calmaria agora Ei, aí, cuida aí E aí mesmo, sete minutos gravando Olha aí, ó São sete minutos já gravando Esse dia eu guardei a GoPro deles E eu sabia que se eu olhasse o vídeo daquela GoPro Eu ia descobrir quem era Mas eu fiquei esperando, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou capturar um Eu vou capturar dois E aí se eu não conseguir capturar o outro Eu realmente, mano Daí eu vejo a GoPro Ou se eu não conseguisse capturar ninguém Eu vi a GoPro A GoPro é o caso extremo E chegamos a esse caso extremo, mano Porque eu descobri que o Léo É um dos Laranque Container E agora, recentemente, descobri que é meu irmão E tem mais duas pessoas E o detalhe maior Nenhum dos dois entrega A gente tentou, meu Tentou sugar, sugar, sugar os dois Não teve jeito E não abre a boca Não, é Eles não falam que é os outros Então, galera Eu vou, hoje, agora Eu vou olhar essa GoPro E a gente vai descobrir junto Meu Deus Quem é os caras Então, bora Bora, pai Chega aí Chama Vamos lá, galera Então, aqui tá a pasta Container Esse vídeo aqui Eu juro pra vocês Que eu não vi até agora E agora, mano Esse vídeo aqui O bom É que esse vídeo é sem edição Sem nada Ele é cru Então, não tem como Eles terem mudado a voz Então, aqui a gente vai descobrir Tá pronto? Vamos Vamos, então Vamos Agora, ó Tô ansioso que eu não tava nesse dia Tá ligado? Tá, é que é sua? Ó, então vamos lá Tá, não Tá, tá, tá Ó, quem tá gravando é meu irmão Deixa eu ver Eu não consigo aumentar Aqui, ó Ó, só pela voz do início É meu irmão, ó Tá, é que é sua? Que dia eu tô com você? Ó, a voz aqui Tá, não Tá, tá, tá Tá, é que é sua? Caso precise, ó Tá, é Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, peraí Então o líder é o Bruno Peraí Calma, eu não consigo Ó, vou passar mais pra frente Que tal Porque, ó Aqui tá o Bruno Beleza? E aqui tem mais um Deixa eu ver quem que é esse cara aqui Ó, esse tá gravado aqui E foi O Jemão Ó, ele falou Jemão Falou Jemão, né? É Então esse aqui, ó Tá vendo que eles chegaram de barco Só que é o seguinte Por mais que é o Gui, o Léo Agora não sei se esse aqui é o Léo ou o Jemão Por mais que seja o Gui e o Léo Eles não descem em casa, galera Eles catam o carro E descem em outro lugar Eu só não sei onde Ó, o porta frio Primeira vez que a gente tá vendo a cena De um ladrão Eu vi a ponta Que nem eu falei pra você Eu vi a ponta de alguma coisa Que me lembra muito um carro, mano Me lembra muito um carro Pelo que eu vi Tipo, o de relança, tá ligado? Eu também acho Porque não tem o que fazer Ah, mano Aqui, galera No caso, eu já tô Eu já tô no posto E tô esperando eles Tá? Aqui eu já tô de zóio deles Agora, olha a visão deles E vê se vocês conseguem ver a gente, mano Vai vendo O botão aberto de novo, mano Vamos por cima Esse dia, esse dia você tava com o Márcio, né? Esse dia eu tava com o Márcio Eu não lembro, mano É, tava com o Márcio Esse dia eu não tava Pra não chamar a atenção Vamos ver, vamos ver O que é agora, mano? Bom dia Thompson E não vai nem o nome qualquer coisa Você é Thompson Fechou? Fechou Olha isso, mano O Bruno tá na frente dele Eu consigo já ver que é o rosto do Bruno E o Gui fala pra ele Você me chama agora de Thompson Pra... Eles tinham co-de-nome Tinha co-de-nome Cod-nome 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 O seu nome pode ser revelado Porungaba 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 Não, Zé Galinha Zé Galinha Então o Bruno é o Zé Galinha E o Gui é o Thompson Ou é o contrário? Não, é o contrário O Bruno é o Thompson E o Gui é o Zé Galinha Ou o Gui é só isso Usava co-de-nome, mano Cod-nome, mano Aquele jeito, malato Bora, bora Vem Aqui não anda Não anda Ó, eu já... Mano, eu já tava de olho Deles lá embaixo Vocês nem me viu Eu tô ali Vem, Bruno Vem, Bruno Ó, vem, Bruno Vem, Bruno Era o Bruno o tempo todo, gente Vem começar Bruno, traidor, velho Bruno, traidor Vamos ver como que eles quebram, mano Cadeado, vamos ver, ó Será que ele tá tirando uma com nós? Será que ele é um pilantrinha safadinha? Agora a galera vai ver como é que corta Igual um papel Fica vendo se ele ia um corta frio Vamos pro seguinte Vamos pro seguinte Vamos meter mais Aqui, gente Tipo, eu já quero saber o que tem neve Ó, pro seguinte, meu cara Olha, olha aí, gente Olha o cadeado Olha como que ele corta o cadeado Não se fosse nada Olha isso Diz que não vai precisar de nada Ó Bruno, posso começar? Ó lá Vamos entrar? Ó, vai nem fazer força Vamos cair pra dentro desse negócio Muita, eu espero que vocês Aproxem pra gente Porque o que a gente tá fazendo é É loucura, mano Cortou Ó lá Tem nem força Ó, caramba, mano Tem força, mano Foi igual um Parece que tem uma pena Que tá ali, ó Ó Ó Mano Mano Não acerto, caralho Segura Peraí Já saiu Ó Cortou de cima ainda Da portinha Isso aí é mais fininho Nossa Você vai cruzando? Mano Eu tô Inacreditável Eu tô sem ração Eu tô de cara Totalmente Eu não Tô sem ração Caralho Caralho Agora, galera Eles vão conseguir entrar dentro do container Eu lembro desse dinheiro Abriram, mano Abriram Ó o carro, ó o carro Editor, pelo amor de Deus Borra o carro Pelo amor de Deus, editor Galera, se o carro tá cortado Tá, tipo, borrado É porque meu editor borrou Pra mim Porque eles Vamos ver se eles vão tirar a capa Ó Mano do céu Tem um carro aqui dentro, mano Caralho O que é esse? Um Porsche Um Porsche? Bruno Bruno, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Mano, que da hora Tem um carro aqui dentro Pelo amor de Deus Desfoca o carro, editor Ele? É, é o que ele, mano Me ajuda a puxar a capa Me ajuda a puxar a capa Que carro aqui Nossa Que isso? Que carro aqui é isso? Desfoca 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 Galera Eles descobriram o carro O Gui e o Bruno já sabem o carro, mano Eu tô em crédulo aqui, mano Com atenção, com atenção Fia... Como assim, mano? Eles tão dentro do carro, mano Eles tão dentro do carro Eu sei que tá de somcado aí pra vocês Mas eles tão dentro do carro já Eles vão tentar ligar, ó Calma, calma Qual o chave aqui? Tem duas Colocou a chave? Tem embreagem Tem embreagem, tem embreagem, carro Ligou Pera, pera, pera Fia... Ligaram o carro Ligou? Abre lá a porta Tenta abrir a porta Nossa, eles iam sair com o carro, mano Eles iam vazar? Eles iam sair com o carro Eles iam vazar? Peraí, Bruno 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 Ufa Volta pra dentro Pode Pode Bruno Vai Nessa hora eu tranquilizo o container, mano Nessa hora eu tranquilizo o container Bote, bote, bote Não deixe no seu carro Não deixe no seu carro Não deixe no seu carro Só com o carro, editor Só com o carro Pelo amor de Deus Quebrou o carro Quebrou o carro Quebrou o carro Meu Quebrou o carro Quebrou muito o carro Quebrou muito o carro Ele quebrou a lateral do meu carro Mas ali eu vou trocar Desliga o carro em casa, por favor Vamos conversar com o carro Ô Ô Ô Ó o Bruno tentando mudar a voz É pra não mudar Ô O que eu falo? O jeito tá aqui, ó Ô Ô Ô Ô Ô Diga, ó Diga, ó Ó Aqui, ó Diga aqui, ó Aqui, ó Você pegou o braço dele Hã? É, eu torci o braço dele Diga aí Ô Ô Ô Ô Tá quente aqui, ó Ô Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, mano Vou pegar Vou pegar o teu, né? Vou pegar, mano Olha lá Pega aqui, cara Aqui, ó Ô Ô Pega a chave aí, pega Calma, ô Calma Olha lá, olha que esperto, ó Só concorda, editor Deixa essa cena Eu peço a chave e eles vão me dar uma Mas, ó E eles acham que eu não sabia que tinha duas O Tombson, dá pra ele, dá pra ele, Tombson 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 Pera, dá pra dar a chave Você, calma Tom, Tombson Foi? Ó, me deram uma chave Tombson Tem outra? Não tem, ó Mas não tá com nada aqui, ó Outro? Joga outra chave agora que eu sei Tombson Joga, Tombson Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Me dá GoPro agora Que GoPro? Que GoPro? Não sei nem o que é isso, meu parceiro Ô, parceiro Você sabe qual que é meu vulgo, irmão? Me dá a porra da GoPro agora Deixa eu falar Se eu dar, você vai eliminar nós Eu vi vocês ganhando a GoPro Se eu der, você vai eliminar nós Vai, volta a GoPro pra fora Essa era eu peço a GoPro deles Só que eles são com duas Olha, e eu não vi que tinha duas Vai, tô Pera, pera Não, não, não Calma, 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 calma Me dá a GoPro Vou dar, calma Não precisa disso Tá Tombson Essa eu pego Tá Calma, mano Você não quis me atir? Então calmaria agora Ah Não precisa disso Não precisa disso Pega aí o acúdio Parou Chega E aí, sete minutos gravando, são sete minutos gravando, não fechou, vocês estão presos agora, tá bom? Vou chamar a polícia, tá bom? Acabou o vídeo, mano, acabou o vídeo, galera, vocês vão ver, acabou. Eu tô sem acreditar, mano. Cara, assim, eu já esperava, eu já esperava que era o Bruno, galera. Renato, qual foi o final do vídeo? Mano, no final eles conseguiram escapar, tá ligado? Coloca aí, editor, como que eles conseguiram escapar, porque eu fui chamar o... Você tava, você tava em casa. Você tava no sofá, e o mar chegou. Isso. O mar chegou depois, o mar tava servindo. O personal, o Jota, porque o Jota tava dormindo, porque esse dia eles demoraram muito pra vir. Sim. E nós ficou por horas ali, aí o Jota foi dormir. Foi, eu deitei no sofá lá e capotei. E aí, olha como eles fugiram, mano, olha aí, ó. Viado, ó, é o seguinte, eu vou deixar você dar uma respiradinha. Cadê o moleque que tá passando mal? Tá, o outro vai lá pra trás, lá no final do container. Vai, não, você vai lá no final do container. Não, esse daqui, ó. Desce aí, esse grandão. Você vem aqui, você tá... Só mano, uma respiradinha. Empurra aí. Juro de empurrar. Paz lá, pô. Oh, gente, fala. Relator! Oh, relator! Faltar, tué! Sai, corre, avatou! Corre, avatou! Vocês viram aí, galera? Então, mano, foi na hora que eu fui chamar o Jota e eles conseguiram engabelar o outro e fugiram. Só que é o seguinte, galera. E aí, mano? O que eu tô pensando em fazer? Tô pensando, agora que eu descobri que é o Bruno, só que tem mais gente envolvida, que não tá batendo a conta. Não tá. Porque, ó, vamos lá, tinha mais um cara do jet ski que ele não tá aqui. Mano. Tem uma forte chance de ser o mandante o Bruno, mas a gente tem que descobrir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou invadir o apartamento novo do Bruno. Mano, é verdade, viado. O Bruno já tá de apartamento novo. O Bruno tá morando num apartamento novo e eu lembro que eu fui visitar lá, mas não li o guarda-roupa dele. Eu vou invadir o apartamento do Bruno e vou ver. Porque daí eu preciso trabalhar com provas, entendeu? Só esse vídeo eu provo, mas, mano, eu vou invadir o apartamento do Bruno e eu vou ver se eu pego o restante das coisas. Eu vou ver se eu entro no computador dele e vejo realmente quem é a equipe inteira. Porque vamos supor que eu chego no Bruno agora. Eu chego no Bruno, ó, já vi que é você no vídeo, tal, 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 tal. Ele, igual a outra equipe, não vai falar quem tava participando com ele, tá ligado? Não vai falar. E tem mais gente. Então, eu entrando no apartamento do Bruno... E de verdade, irmão, na verdade, você sabe que a gente não viu o Bruno. Aham. Na verdade, a gente não viu o Bruno. Não, mas eu sei que é ele. A gente sabe as características, a gente supõe que é o Bruno. Não, não, não. É o Bruno. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, que no apartamento do Bruno você vai encontrar mais coisa. Eu tenho certeza, galera. Juro! Não, sim, sim. Não, eu sei que é o Bruno, mas é o seguinte, se eu chegar agora no Bruno... Galera, é o seguinte, nos vídeos agora eu vou fingir que eu sei de nada. Nossa, vou... Ah, Bruno, meu melhor amigo. Eu vou fingir que eu não sei de nada. Porque eu vou invadir o apartamento dele e eu vou descobrir mais coisas. Eu vou descobrir toda a operação. Porque eles não estão só em três e em quatro. Estão em muito mais gente. Então, aguarda. Aguarda. Eu vou fingir que, mano, eu não sei de nada. Eu vou fingir nada e vou invadir o apartamento do Bruno. E eu vou, ó, pegar ele. Porque eu já descobri que é ele. Eu vou ser doido. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Descobri. Tamo junto. Mano, muito obrigado a todo mundo aí que falou. Eu sei que vocês chuveiram o comentário. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. Vocês chuveiram. E vocês aí que comentaram que é o Bruno, você tava certo. Então comenta aqui embaixo. Ah, eu acertei que era o Bruno mesmo. Então, mano, parabéns pra vocês. E eu tenho certeza que o chefe da operação é o Thiago Reis. Eu tenho 100% certeza que o Thiago tá envolvido em tudo. Que inclusive, tá? Antes de invadir o AP do Bruno e pegar as coisas, dá pra invadir a casa do Thiago, mano. A galera super apoia, certeza. É. Invadir a casa do Thiago e do Bruno, mano. No mesmo dia. Vou invadir as duas casas. E eu tenho certeza que eu vou achar balacrava, eu vou achar marreta, eu vou achar tudo. A blusa que você deu pro Thiago tava com o Léo, lembra? Verdade. Verdade, verdade. É. Então é isso, galera. Eu vou invadir a casa dos dois e vou descobrir que os dois e eu vou acatar a equipe inteira deles. Tamo junto, velho. Fui. 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 Fui.